Considerado por muitos um icon do seu estilo, Hang-On é um título de corridas de motas que nasceu nas arcadas em 1985, criado pelo lendário Yu Suzuki. Gerou várias versões e sequelas, incluindo o tão conhecido Super Hang-On da Sega Mega Drive, versão essa que contamos hoje com um convidado aqui no canal para nos falar deste fantástico jogo. Enquanto analisamos a história de Hang-On. Hang-On é mais uma das obras-primas de Yu Suzuki, desenvolvido pela Sega AM2 e publicado pela Sega. E foi lançado originalmente nas arcadas em 1985, com uma premissa simples, correr contra os adversários dentro do tempo limite dos checkpoints até à meta final. Hang-On era na sua altura um título inovador. Foi com efeito um dos primeiros jogos de arcadas a usar gráficos de 16 bits. E também um dos primeiros a fazer uso da tecnologia da Sega, a Super Scaler, que permitia fazer scaling das sprites em 3D de alta resolução, tecnologia essa que permitiu conceber outra fantástica obra de Yu Suzuki, um dos meus preferidos ainda hoje, o Space Harrier. Mas a inovação não ficaria por aqui, para além do chip de som utilizado nas cabines de Hang-On, que era notável para a altura por introduzir nas arcadas som de bateria digitalizada, Hang-On teve também 3 tipos de cabines que influenciaram os motion controls duas décadas antes destes se tornarem populares no gaming. A cabine usual vertical, com um guiador e travões em vez de joystick e botões, a cabine vertical com um banco e uma terceira, ficou para sempre a mais icónica de todas, a cabine em forma de mota, guiada pelos movimentos do corpo e mortalizada como mini-jogo no clássico Shenmue da Dreamcast, inspirando assim vários jogos de arcadas no futuro. O nome deste jogo, Hang-On, nasce num conceito que Yu Suzuki havia lido numa revista de motas japonesa, que consiste em o contor de uma mota se segurar enquanto se deita nas curvas, daí o termo Hang-On. No entanto, Yu Suzuki acabou por descobrir que nos Estados Unidos da América este termo seria conhecido como Hang-Off, e optou por escolher o termo usado no seu país natal. E o Suzuki, mais tarde, por volta do final dos anos 90, viria a afirmar categoricamente que Hang-On foi o seu título mais impressionante no seu tempo de lançamento. Depois do sucesso nos salões de arcadas, a SEGA lançou portes deste título para as consolas domésticas, como por exemplo Hang-On da Master System, lançado em 1975. Um porto fiel, mas bem diferente da sua versão de arcada, por razões óbvias. Hang-On é um dos primeiros títulos da Master System e segue a Mark III com algumas curiosidades. Este título nunca chegou a ser lançado por si só nos Estados Unidos, fazendo apenas parte de compilações, ou com Extra Warrior, ou com Safari Ant, ou simplesmente embutido no primeiro modelo da Master System. Na Europa, foi lançado como título de lançamento através do formato SEGA Card, e mais tarde, por volta de 1990, como cartucho. O Hang-On da Master System contém oito rounds com cinco checkpoints cada um. Cada checkpoint oferece um ambiente diferente como pôr-do-sol, vales e cidades noturnas. Cada checkpoint tem como duração 60 segundos, ao qual acrescem os segundos restantes do último checkpoint, e no final dos oito rounds o jogo repete-se, ou seja, não tem um final propriamente dito. Ao contrário do Super Hang-On da Mega Drive, aqui as mudanças são manuais, Low, Medium e High. Os controles são responsivos, basta apenas saber curvar e utilizar sabiamente as mudanças. Ainda no mesmo ano de 1985, a SEGA lança a sequela de Hang-On, mas para o seu anterior sistema, a SEGA SG-1000, intitulado de Hang-On 2. Este título, hoje, gera alguma confusão. Talvez a ideia da SEGA fosse simplesmente promover a SEGA SG-1000 mais um pouco. Hang-On 2 é basicamente um porto-título original, modificado de acordo com as limitações do sistema, e não difere daquilo que é a jogabilidade de Hang-On da Master System. Convém dizer que esta versão da SG-1000 inclui músicas nas pistas, ao contrário, de Hang-On da Master System. E, em 1977, finalmente, surge nas arcadas a sequela do título original, o Super Hang-On, que também foi portado para vários sistemas, como, por exemplo, SEGA Mega Drive, ZX Spectrum, Commodore 64 ou Atari ST. Nos salões de arcadas, voltaria a estar disponível uma cabine em forma de moto, que, mais uma vez, se converteu num sucesso. O Super Hang-On é realmente um título excelente, que teve como porto icónico, que ficará para ser marcado nas nossas memórias, que transmite também alguma parte da nossa infância para muitos de nós. O Super Hang-On da Mega Drive foi um porto fantástico, que ficou bastante conhecido também, por causa desta compilação, que é o Mega Games 1, onde aparece o Super Hang-On, que será, discutivelmente, o melhor jogo entre os três disponíveis nesta compilação. Mas aproveito agora para passar a palavra com um amigo nosso, o Retro Petey Gamer, que nos vai falar sobre um bocado dessa nostalgia do Super Hang-On da Mega Drive. Pois é, malta, como vocês já devem saber, o Hang-On é um excelente clássico arcade da SEGA, sem sombra de dúvidas. Aliás, até podemos jogar o Hang-On no Shenmue da Dreamcast, por isso isso quer dizer alguma coisa. E apesar de uma acertição, também teve um bom porto. Nesta menina, a Mega Drive, teve o Super Hang-On. E o Super Hang-On não é nada mais, nada menos do que um aproveite ao jogo original, com um modo arcade, como o jogo original. E, claro está, tinha que ter mais. E o original mode do Super Hang-On é simplesmente enorme. Começamos com uma moto lenta, pesada, e temos que fazer corridas, ganhar contra os nossos rivais. Comprar melhores mecânicos, melhores motores, melhores frames para a nossa moto, melhores pneus, turbos, para que a nossa moto fique uma bomba e consiga atingir velocidades brilhantes, muito mais depressa, e curvar muito mais depressa. Por isso, o Super Hang-On é um update ao jogo original, muito bem feito, para 16 bits da SEGA, que é a Mega Drive. E toda a gente fica bem servido com qualquer um deles, seja a versão arcade, seja da Master System, ou seja da Mega Drive. Por isso, o Super Hang-On, ou o Hang-On, é uma série brutal, que eu adoraria ver, voltar a ver a SEGA ressuscitar este IP, porque é SEGA, é arcade, e tem tudo para ser um sucesso nas consoles da nova geração. Uma última sequela estaria ainda por surgir, desta vez para a 32-bits da SEGA, a SEGA Saturn. Com base nos polígonos gerados pela SEGA Saturn, Hang-On GP95, no Japão, Hang-On GP, nos Estados Unidos da América, ou Hang-On GP96, como é conhecido por cá, é um título diferente e não é desenvolvido pela SEGA AM2. Hang-On GP96, é desenvolvido pela Genki Companhia, fundada por Hiroshi Hamagaki e Tomokimura, desenvolvedores que haviam sido da SEGA, e formaram esta companhia conhecida pelos seus jogos de corridas, como MotoGP da Super Nintendo, ou Tokyo Highway Battle da Playstation. Hang-On GP96, é um título algo diferente dos outros, que peca essencialmente pela julgabilidade, que discutivelmente fica atrás de ManXTT para o mesmo sistema. Existe, no entanto, também alguma controvérsia em relação a Hang-On. Nas várias versões e sequelas, existem no jogo vários tipos de publicidades reais, como Bridgestone, Shell, Garelin Motorcycles, TAG, bem como publicidades de marcas de tabaco. O próprio flyer do título original da arcada, contém as cores da Marlbor, que havia sido sponsor da Yamaha YZR500, durante os campeonatos do mundo nos anos 80. Foram estas coisas que fizeram aparecer no jogo Marlbor, em vez de Marlbor. A crítica não concordava com estas marcas em jogos que chegassem a crianças, e a controvérsia durou, até ser lançado outro título de corridas da SEGA, em 1989, o Monaco GP. Hang-On faz parte do legado histórico da SEGA na sua essência, as arcadas, e como tal, a SEGA faz questão de lembrá-lo através de easter eggs em vários dos seus jogos, como por exemplo, em Power Drift, também este concebido por Yu Suzuki, onde pode ser usada a mota no extra stage. Em Sonic Riders, Sonic Riders Zero Gravity, ou ainda em Sonic Free Riders, estão disponíveis gears e faixas de Hang-On. Em Daytona USA, está disponível a faixa principal de Hang-On, através das palavras H.O, no topo da tabela de score, e claro, em Shenmue 1 e 2, onde aparece uma versão Arcade Perfect como mini-jogo. Hang-On, 100 Yen a game. I should try it once. E foi esta breve história de Hang-On, um dos maiores IPs da SEGA, dos melhores e mais icónicos, e uma das grandes obras de Yu Suzuki, o lendário trabalho de Yu Suzuki. Portanto, espero que tenham gostado deste review da série Hang-On. Como dizia o nosso caro amigo, o Retro Pity Gamer, daria muito gosto de ver Hang-On de volta, um dia destes. Seria muito bem recebido, sobretudo por nós termos lembranças de jogar tanto Hang-On nas consolas como nos salões de arcada. Iriamos todos adorar ver Hang-On de volta. Eu espero que tenham gostado deste review. Eu sou o SEGA Cenas e nós vemos-nos na próxima vez. Por favor, subscrevam o canal e já sabem, SEGA é mais forte que tu! Se inscreva no canal e já sabem. SEGA!